Número 1, a água. A gente sempre escuta que devemos beber 2 litros de água todos os dias. Mas você sabia que se beber 3 vezes essa quantidade, ou seja, 6 litros, seus rins não vão conseguir processar toda essa água e o resultado pode ser um edema interno dos órgãos e do cérebro e uma parada respiratória. Número 2, café. A dose letal de cafeína, segundo especialistas, é cerca de 150 miligramas por quilo. Então, se você, por exemplo, tem cerca de 70 quilos, você precisará ingerir 14 mil miligramas de cafeína. Essa quantidade equivale a cerca de 70 xícaras de café. Então, um café bem quentinho é bom, mas beba com moderação. Número 3, o sal. A recomendação diária é de mais ou menos 5 gramas de sal por pessoa, mas a dose letal de sal seria 250 gramas, aproximadamente 48 colheres de chá. Se alguém decidir comer toda essa quantidade de sal em um pequeno espaço de tempo, vai se arrepender, pois a morte seria agonizante e lenta. Existem casos de crianças que foram intoxicadas por sal. Então, muito cuidado onde você guarda o sal em sua cozinha. Número 4, chocolate. O chocolate contém uma pequena quantidade de telbromina. Esse elemento é um agente poderoso que estimula o sistema nervoso central. Mas, se você comesse 10 quilos de chocolate em uma vez só, isso poderia levar primeiro náuseas e diarreia, e então um ataque epilético e um sangramento interno, ocasionando infarto cardíaco e, finalmente, a morte. Número 5, maçã. Você não vai morrer se você comer 18 maçãs, mas se você tirar a semente dessas 18 maçãs, esmagar elas em pedaços, mastigar e ingeri-las, Então, existe a possibilidade de morrer, pois as sementes da maçã contêm o cianeto, que é um veneno. Mas essa quantidade de veneno pode variar dependendo da semente. Uai, seu app de vídeos curtos.